Aí, tropa, já tamo por cá, ó, caçando o que a gente vai beber hoje, a Thalita já tá de hoje aqui, né, mano? Olha o preço disso, mano. 179 em um vinho, vida. Sério, vida. Nossa, eu falei assim, ah, amor, vamos curtir hoje, vida, que vai ser um momento especial pra nós dois. Vou fazer um bagulho bem legal pra você. Vamos assistir uma Netflix, vamos ficar tranquilo. Mas ela já tá vindo aqui, parça, ó. Aqui, mano, ela tá querendo aqui. Tá bom, vida, pode levar, vai, isso aí. Vou pagar isso, pode levar. Pode pegar, tranquilo, vai. Esse e mais algumas coisas pra gente tomar. Não, pode escolher esse, esse aí eu acho que é o melhor também. Eu vou gostar também desse, pode escolher. Vai, vai nele, vai nele. Eu não sei, mas eu quero que compre essa porcaria recejada, porque eu não sei escolher. Cara, vai nele. Eu tô falando, vai nele. Já olhando uns aí que eu vou olhar outros parados aqui. Família, a Thalita mal sabe o que vai acontecer. Vou dar todas as cordas pra ela, vou falar, amor, hoje vai ser seu dia, tá ligado? Seu dia não, sua noite, vou passar um momento muito junto com ela, tá ligado? Tipo um rolezinho de casal, tá ligado? Só que em casa, uma sua Netflix, vou comprar tudo que ela quiser. Vamos comprar uns frios, vamos comprar a essência de narguilha pra gente ficar, tipo assim, ter uma noite muito especial. E no final de tudo eu vou falar que esse foi o nosso último momento junto, tá ligado? Foi o nosso último rolê, nossa despedida, tá ligado? Por quê, família? Eu vou terminar com ela, vou acabar com o nosso relacionamento e o melhor de tudo, não vou falar que é brincadeira, mano. Vou deixar ela ir embora. Tipo, se ela quiser ir embora, eu vou deixar ela ir embora e não vou falar que é brincadeira somente no outro dia, tá ligado? Mano, que loucura que eu vou fazer, rapaziada. Mas é isso, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família, fechou? E vambora, família, vambora, vambora. Rapaziada, já estamos saindo aqui, ó, fala tu, fala tu, precesa, falando ela que quer um lanche agora, um lanche é um brabo. Então, eu falei pra você, vamos no MEC, e ela falou, vamos no BK. Mano, olha que pilandre, é patrocinado pelo BK, tá querendo comer MEC, tá querendo ir pra, mano, te criar garoto. Não, a gente é patrocinado pelo BK, o que você quer no MEC? Eu prefiro o BK, né? Vamos dar uma saída aqui, família, ó. Mas eu particularmente prefiro o BK, galera. O estacionamento tá meio vazio hoje, tá meio chucrozinho, pá. Mas nós vai nessa, vamos nessa, amor? Partiu o BK, então? Partiu o BK? É isso mesmo, partiu o BK? Sim, senhor. Então, beleza, beleza bacana, legal. Vira aqui logo, mano, põe lá. Vira logo, se eu começar a ficar fora, você sabe que eu vou fechar a casa, daqui a pouco. Afs, afs, afs. Mano, não tem culpa não. É isso, ó. Saídinha aqui, vambora. Aê, a princesa quer vir na onde, família? No Burger King. Dizendo ela, ó, eu não queria vir no Burger King, mas a noite é sua. Hoje eu dediquei essa noite toda pra você, bebê. Vamos nessa, então. Então vamos. Ai, Calica, vamos lá. Vai, princesa, vai. Vai lá, vai. Masha, vamos pegar nosso lanche aqui e comer lá em casa, né? Oi. Vamos pegar o lanche e comer em casa mesmo? Pode ser. Então vamos. Então vamos. A gente já comeu um salgadinho, mano. Então vamos. E, amor? Eu devia ter pegado o furioso. Ave Maria, mano. Família, tamo aqui esperando. Eu perguntei, você ainda tá falando da ave Maria pra mim. Tamo esperando nosso lanche aqui, tá ligado? Ficar pronto. E a gente não vai comer aqui, tá? Vamos pra casa. Será que eu aguento não comer aqui? Fechou, família? Vamos embora. Eu tô com muita fome. Ela vai comer em casa. Tem que ir na bala. Aê, família. Tamo saindo aqui. Mostra aí o que você tá na mão, filha. Ó. Mostra o que tá na sua mão também. Tamo levando pra casa, né? Tamo levando pra casa. Vai, vai que tá vindo um carro ali. E eu não quero ser atropelado. O bonitão tá aí já. Vambora, família. Vambora, vambora. Que essa menina come, viu? Tá maluco. Aí, minha rapaziadinha. É o seguinte. Chega-me em casa, tá ligado? A Thalita foi no banheiro. Mano, agora a gente vai ficar aqui tranquilo, tá ligado? Vamos tomar um vinho, tá ligado? Comer os bagulhinhos que nós comprou. Assistir uma Netflix, tá ligado? Agora deve ser o quê? Nove horas da noite, pá? Nove e meia. Mano, lá pras duas horas da manhã, tá ligado? Quando a gente for deitar. Que aí eu vou pegar a câmera, vou posicionar. E vou terminar com ela. Não me matem, rapaziada. É uma trollagem, mano. Tá ligado? Não me matem, mano. Mas é isso, fechou? Vou botar uma Netflix. Tomar um vinho, ficar tranquilo. Relaxar. Ficar suave, mano. Mais tarde eu volto. Beleza? E vamos nessa rapaziadinha. Rapaziada, até agora. Quase duas horas da manhã. Vou chamar ela. Vou pegar a câmera. Ô. Oi. Vem aqui rapidão. Quero falar um negócio com você. O que foi? Vem cá, eu vou conversar um negócio com você. Eu tô muito cheia. Ai, porra aí. Falou. Tô tão triste, mano. Você é louco que eu vou falar isso, mãe. Você gostou do dia de hoje? Tá triste com você. Você gostou do dia de hoje? Gostei. Pois é, velho. Mas foi o que eu nunca queria falar. Senta aí pra nós conversarmos. Eu tô. Que passa, velho. Você tá me preocupado, gente? Eu vou falar, vida. Eu não quero que você fique triste, tá ligado? Comigo. E tipo assim, velho. Vai ter que seguir, velho. Segura, velho. A vida, porque... Esse rolêzinho de hoje, nossa. Esse rolê, tipo, essa brisa que a gente ficou. A gente fumou o Roche e saiu mais cedo. Tipo, foi o nosso último rolê. Tá louco, vida. Como assim? O que você tá falando? Esse ano é o nosso último rolê junto, mano. Porque... Não vai dar mais certo a gente seguir junto. E tipo assim, eu fiz esse último rolê nosso, mano. Pra... Não, você tá me assustando. Tá ligado, calma. Eu fiz esse último rolê nosso. Pra ficar marcado com uma coisa boa. E tipo... Esse era o mesmo, de verdade. Tô até mauzão pra falar. Porque, tipo... Pelo menos eu queria que ficasse... Esse último dia marcado, entendeu? Tipo, pra você lembrar de mim como uma coisa boa. Não, mano. Eu não tô entendendo nada. Eu acho que dá pra ele seguir como amigo, tá ligado? Quero terminar. Como assim, Lido? O que você tá fazendo? O que você tá falando? Mas sério, eu quero terminar, mano. Tipo, eu não tô me sentindo... Terminar o que, mano? Nosso relacionamento, mano. Por quê? Porque, tipo... Pra mim não dá mais. Por que que não dá pra mim? Tipo, já... O maior tempo, assim, que eu tô querendo falar isso com você. Mas eu quero entender o que ele tá acontecendo. Por que que não dá mais, mano? Tipo... O que que é? Você encontra outra pessoa? Você não gosta mais de mim ou o que? Não encontrei ninguém. Tipo... Eu só quero terminar, tá ligado? Não, mano. Pra você terminar tem que ter um motivo, mano. Como você vai terminar comigo? Eu só quero terminar, mano. A gente tá mó de bom, mano. Você nem fica me fazendo tanta pergunta, ligado? Porque eu nem vou te saber te responder. Eu tô tomando coragem pra te falar isso agora. Tipo... Eu só quero terminar, mano. Não sei o que eu faço. Agora eu tô com o choro entalado na minha garota. Eu não sei o que eu faço. Por que que você... Por que você não falou isso mais certo, mano? Não, cara. Eu queria que eu... Ficasse, tipo, um momento marcado, tá ligado? Tipo... Hoje a gente fez muita coisa. Um momento marcado pra mim ficar sofrendo mais, mano? Não é sofrendo, mano. Você sabe o que eu vou sentir pra caramba, mano. Olha o que que você fez tudo. Você vai sentir, mas eu também tô sentindo, mano. É, tipo assim... É melhor do que a gente terminar sem uma despedida, sem nada, tá ligado? Tipo... Eu preferia assim, entendeu, mano? Tipo... De verdade mesmo. Eu espero que você, tipo assim, não chora, mano. É... É de verdade, mano. Não tá dando mais pra mim. Tipo... Eu quero seguir minha vida. Talvez eu voltei embora da cidade, não sei. Tô falando sério. Tô falando sério, mano. Tô falando sério, mano. Não, não é sério. Olha pra mim. Olha no meu olho e fala que você não quer ficar tudo mais. Tô falando sério, mano. Eu não quero mais. Eu quero terminar de verdade. De verdade, mano. Porra, mano. Eu peço desculpa, mano. Mas é isso. Mas é isso. Liberdade mesmo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Fazer o que, mano? Vem aqui, cara. Não, eu vou embora. Não tenho o que eu fazer aqui. Você vai embora essa hora? Duas horas da manhã. Como você vai embora, cara? Não, não. Não é o meu jeito. Não, cara. Fica aí. Fica aqui de boa. Não, eu não vou ficar aqui, mano. Eu tenho por que eu ficar aqui. Eu quero só juntar minhas coisas agora. Eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui. Amanhã você vai, cara. Não, eu não quero ficar aqui. Eu quero ir embora para a minha casa. Estou falando sério. Eu quero ir embora para a minha casa agora. Se você não puder me levar, não tem o meu jeito. Chama ele para me buscar, mano. Mas porra, velho. O que você está fazendo, velho? É sério, velho. Tipo, do nada, mano. Você que é metodologo desse jeito. Me explica. Eu quero saber. Eu quero entender o que está acontecendo. Tipo, eu acho isso muito injusto. Eu estou mal, mano. Estou mal. Se você está mal, a gente tem que ficar bem junto, mano. Eu estou aqui para te ajudar porque for preciso. Mas o que você está fazendo? Escuta, por favor. Para de falar, velho. Eu só quero terminar, juro. Só quero terminar, mano. É bom. Vai, pode. Só isso, né? É bom. Do meu jeito, vai no clima. Só isso que você vai me falar? Você quer que eu fale o quê? Você quer que eu fale o quê? Eu estou tentando entender. Você não quer me falar o que está acontecendo. Você quer que eu fale alguma coisa para você? Você namora comigo. Você não quer me dar um motivo para poder terminar comigo. Você acha que eu vou chegar aqui. Você quer que eu fale o quê? Eu te amo. Eu não quero terminar. Eu não estou entendendo o que você está fazendo isso. Mas se você quer, tudo bem. Se você não está bem comigo, tudo bem. A gente vai terminar e aí você sabe. Você vê o que você faz na sua vida. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir embora. Eu não acho justo o que você está fazendo comigo. É praticamente pegar quase cinco anos de relacionamento e jogar fora. Jogar no lixo, do nada. Não tem momento que faça isso ficar bom, de verdade. Eu não quero ir embora. Não tem momento que faça isso ficar bom. Eu não quero ir embora.